Pronto, agora a gente finalizou a montagem do raised bed. Agora é basicamente colocar terra com adubo e as plantinhas. Eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai colocar dentro. Aqui vocês já podem ver, já que já tem uns pedacinhos de galho, de madeira, algumas pedacinhas de madeira. Aqui tem uns pedaços de tronco de árvore. E aqui no carrinho nós temos uma folhagem também já em estado de decomposição, já bem seco, outros galhinhos de árvore. Se vocês podem ver lá, também tem mais lá que a gente vai usar também pra preencher. Por que a gente usa isso? Nós usamos esse tipo de madeira ali dentro, os outros galhos também, essa vegetação. Porque estando ali dentro, conforme você rega ou até mesmo chove, ela absorve a água e depois ela vai liberando a água continuamente. Então também isso mantém o nível da umidade ali dentro, para as plantas, no nível bom. Então por isso que é importante. E outra também, porque é uma peça alta. Se você fosse preencher tudo somente com terra e adubo, você ia gastar muita grana. A folhagem é um tipo de adubo, já está em decomposição, ainda ajuda a você diminuir um pouco de terra que vai ali dentro. Essa técnica que a gente está mostrando aqui chama-se rugoculture, que significa cultivo em montes. É uma técnica que usa troncos, galhos, cortes de grama, folhas e restos vegetais, cobertos por uma camada de terra. Com o passar do tempo, esse material entra em decomposição e começa a fornecer os nutrientes e água para as plantas. Bem, o primeiro estágio do reese bed, do preenchimento, está pronto. Agora aqui em cima vai a terra e a dúvida. Aqui agora a gente só vai entrar realmente com a terra, né? Então eu vou aproveitar esse restante de grama e a terra que a gente tirou de uma outra área para cá. Essa forma de cultivo reduz ou até mesmo elimina a necessidade de irrigação. Além disso, evita a queima ou o descarte das madeiras no meio ambiente. Originalmente era uma técnica usada em grandes campos de cultivo, mas foi facilmente adaptada para o uso em canteiros elevados, em hortas e jardins caseiros. Então começa a catar os galhinhos, restos de tronco, folhas, para montar o seu canteiro elevado sem gastar muito dinheiro com adubo ou até mesmo água. Então, vamos lá. Bem, como vocês podem ver, está mais ou menos envelado agora e aí já está pronto para montar. Vocês podem ver que em cima da terra ainda adicionamos uma camada extra de cobertura morta, ou os wood chips. Essa é mais uma camada importante para reduzir a perda da umidade, além de ajudar também no fornecimento de mais nutrientes, à medida que essa cobertura entra em decomposição. Mas não se esqueça, plante sempre na terra e não na cobertura. Aqui estamos plantando calêndulas e outras flores, mas você pode plantar seus vegetais exatamente da mesma forma. E aí E aí E aí Amém. Amém.